Vem, Senhor, cobre-nos. Vem, ó Senhor, cobre-nos. Espírito de Deus, venha sobre nós. Cobre-nos, cobre-me. Espírito de Deus, venha sobre nós. Cobre-nos. Vem neste lugar. Necessito de Ti, Senhor. Preciso ser coberto. Por Tua força e Tua glória. Vem me abraçar. Me aperta contra o Teu peito. Segura-me mais um pouco. Até que eu me renda. Sobre a minha cabeça, Tua mão me afaga e me abençoa. A minha alma se sente segura. Minha carne exulta em Ti. Meu espírito, minha alma e o meu corpo. A Ti cantam glória. E Tua glória espanta o inimigo por sete caminhos. Eu vejo anjos voando em volta. 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 É o trono de Deus que desceu até nós. É a glória de Deus que está sobre nós. É a glória de Deus que está sobre nós. Eu vejo anjos voando em volta. 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 Eu vejo anjos voando em volta.